E um, dois, três, e... Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nós vamos conversar, tem um papo aqui de mulher pra mulher, de amiga pra amiga Muita gente lá no meu Insta, tá? Pra quem não me saiu, meu Insta está aqui em cima ou aqui, sei lá, nem sei onde que é, gente Sou meio perdida na direção, entendeu? E sempre quando eu abordo esse assunto lá no meu Insta, sobre silicone Vocês sempre me perguntam se eu tenho vontade, por que eu desisti, por que eu colocaria Vocês sempre contam histórias, compartilham as opiniões de vocês Então seria muito legal, enquanto a gente bate esse papinho aqui no vídeo, vocês colocarem também Alguma experiência que vocês tiveram, alguma história, alguma coisa que vocês conhecem, que vocês sabem Pra compartilhar aqui comigo, tá? Que eu quero muito saber E também com as pessoas que estão assistindo esse vídeo Eu tava pensando aqui, antes de começar esse vídeo, vocês sabem qual é a pior coisa de querer colocar silicone? Que às vezes, ou 90% das vezes, não é uma coisa, não é uma vontade nossa As pessoas que começam a implantar essas coisas na cabeça Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, gente, eu tava procurando vestido pra fazer minha festa de 15 Foi ali que eu comecei a me incomodar com o meu corpo, mas não só a parte de não ter seios, né? Mas com todo E eu lembro, como se fosse ontem, gente, da menina que me vestia Tava eu, meu pai, minha mãe, eles sempre me ajudavam E ela fazia uns comentários, tipo, muito desnecessários, sabe? E isso acabou me incomodando e acabou virando, tipo, um gatilho Pra perceber que eu não era como as outras debutantes que iam lá na loja Ela vivia comentando, ela ficava brava, porque eu ia provando os vestidos E os vestidos iam ficando largos na parte do peito E ela ia fazendo comentários, tipo assim Nem sei o que passava na cabeça da pessoa, mas comentários totalmente desnecessários, sabe? Ela ficava bufando e, tipo, tentando caçar meu peito E apertar pra ficar os peitos assim pra cima E quando ela ia ficando muito brava, ela ficava soltando umas coisas, tipo Claro, nada fica ruim você se não tem peito E ela me apertava tanto, gente, ela reclamava e resmungava E eu acabei saindo da loja com outra visão do meu corpo, sabe? Eu cheguei lá pra, tipo, provar a vestida Que ia ser uma coisa super legal do meu aniversário E eu saí de lá com uma visão totalmente distorcida do meu corpo Foi aí que começou, que tudo começou Fez a minha saga do silicone e das tetas perfeitas Porque aí eu comecei a ir pra escola, comecei a ficar incomodada Comecei a me comparar Comecei a usar sutiã com bojo, coisa que eu não fazia Eu usava só aquele, tipo, sutiãzinho de paninho, sabe? Pra não ficar o bico do peito assim no uniforme E aí, não satisfeita, fui crescendo, fui pegar a unidade Fui colocando algodão Não satisfeita com algodão, o que foi acontecendo? Fui colocando meia E eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que vocês sabem A meia, ficando uma dentro da outra Pra ficar, tipo, um bolinho Aquilo machucava, gente, porque apertava Ficava bastante Mas a gente tá lá, né? Pra ter peito E aí, não satisfeita, eu ia colocando um sutiã em cima do outro Colocava, tipo, top de academia Que apertava bastante, porque eu queria que desse volume Eu fiquei fazendo isso, gente Ai, sei lá, nem sei quantos anos Mas foi, assim, meu tempo de escola todo Sabe? Do fundamental todo Depois do primeiro ano, até o terceiro Eu meio que, sei lá, o que que aconteceu Mas eu acho que eu dei uma acordada Dei uma entendida Que o meu corpo era daquele jeito E que se eu quisesse mudar ele Não seria daquela forma Eu seria colocando silicone Mais uma saga De eu pedindo pros meus pais O silicone Até que Eu já tava certa, gente Que eu queria, porque eu queria, porque eu queria Porque eu queria E eu queria Que as pessoas me vissem como Uma figura, tipo, feminina Bonita, sabe? Não aquela coisa, tipo Ai, magra, esquisita Entrar nesse padrão Nesse estilo de corpo Mais avantajado Com peito Com bunda, não sei o que Mas com o tempo Eu fui percebendo Que não era uma coisa Que eu queria Era uma coisa Que as pessoas esperavam Do meu corpo Ou esperavam de mim Porque eu era muito magra Eu sou muito magra Tinha gente que olhava com receio Tinha gente que eu gostava Então eu fiquei meio que dividida Quero Mas tem gente que fala Que eu sou bonita E tem gente que fala Que eu preciso Então eu não sabia o que fazer Até o dia, gente Que eu ganhei O meu silicone Já faz um ano E até hoje Eu não coloquei E eu não coloquei Porque eu acabei Não é que eu acabei Desistindo real Dessa ideia Mas eu desisti por um tempo Porque toda a minha família Todo mundo que eu conheço Fala pra eu não colocar Porque eu sou linda assim Eu posso ser Tipo, posso usar coisas Com decote Me sentir bonita Porque é super chique Mas tem horas Que eu vejo outras pessoas E acaba Sabe aquela comparação chata? Você quer ter aquilo, sabe? Então fica, sei lá Fica essa mescla Aqui de sentimentos Quero ter, não quero ter Quero ter, não quero ter E eu fico meio que com receio Porque todo mundo fala Pra não colocar, sabe? Porque tem doença do silicone Pode, seu silicone pode sair Pode pegar bactéria Pode acontecer um milhão de coisas E eu sigo os melhores cirurgiões Nessa área de silicone e tudo mais Até nos melhores Você vê que dá problema, sabe? Então eu não sei Se eu tô disposta a correr esse risco Assim como eu acho Que muitas meninas Desistem também por conta disso, né? Por correr esse risco muito grande Que você paga um dinheiro Você tem toda essa dor de cabeça Da recuperação De não poder levantar o braço De não poder pegar peso Não sei o que Não sei mais essas coisas Então eu não sei Se eu estou disposta a isso E eu também não deixo assim De usar muitas coisas Como vocês estão vendo Eu uso coisa com decote Uso biquíni Fico incomodada Fico incomodada Mas não é uma coisa que eu Ai, não uso Não vou usar de jeito nenhum Não, eu uso Mas assim, uso incomodada Essa seria a minha saga Com o silicone Tá? Pra esclarecer aqui Mais pra vocês mesmo Contar essa experiência Porque eu sei que vocês Gostam quando a gente A gente abrange esse tipo De assunto aqui no canal E a gente conversa melhor Sobre isso Mas eu estou nesse meio termo Desisto ou não desisto Do silicone Por enquanto Estou aqui Sem nada Mas Já tô tudo meio que Caminhandado Quando eu quiser É só ir lá e colocar Mas tamo aqui E ai, morantes Eu queria saber de vocês Vocês que tem Há muito tempo Porque eu sei que Quando a gente coloca Fica lindo e maravilhoso Mas depois de um tempo Isso pode virar uma dor de cabeça E querer tirar Porque não gosta mais Ou porque incomoda Ou porque dói Eu queria muito Que essas meninas Que já tivessem Há muito tempo Colocassem aqui A experiência de vocês Tá bom? Eu quero muito saber De verdade, gente Porque eu leio todos os comentários Sempre que eu posso Eu respondo Então eu gostaria muito Que vocês contassem aqui Os prós e os contras De colocar Pra eu ficar sabendo Tá? Nem sei o que é Que eu faço na minha vida Tá bom, morenes? É isso Vou ficando por aqui Em cima do muro E eu espero muito Que eu tenha ajudado vocês Com essa conversa Sei lá, de algum jeito Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Fui aí Tchau Tchau Tchau